No vídeo de hoje irei pagar mais uma fatura da Nubank e irei te mostrar a forma de parcelar sua fatura e no final do vídeo irei deixar uma dica para você não parcelar de forma alguma a fatura do seu cartão Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX e hoje mais uma vez iremos falar sobre a Nubank, sobre o cartão de crédito da Nubank irei te mostrar como pagar sua fatura e também irei te mostrar como parcelar, ok galera? E no final do vídeo vou te falar que não é interessante parcelar pelos seguintes motivos, tá bom? Então vem comigo para o passo a passo Bom pessoal, após estar aí logado no seu aplicativo da Nubank, você vai clicar aqui nesse olho e aqui vai estar o seu saldo disponível em conta e também o cartão de crédito, a fatura que você está devendo Aqui abaixo você vê a opção pagar fatura e ao lado parcelar fatura Vamos estar clicando em parcelar fatura Vocês podem ver que o valor é R$109,99, o valor da nossa fatura Aqui pessoal tem o seguinte, opções de parcelamento do restante 12 parcelas de R$16,37, vai ficar no total de R$196,49 Um juro de R$9,95 ao mês Em 9 vezes vai ficar R$19,28 No total de R$173,55 Juro de R$9,95 ao mês E em 6 parcelas R$25,40 No total de R$152,41 Com a taxa de juro de R$9,95 ao mês Bom pessoal, aqui abaixo tem a opção simule outras opções de parcelas Você pode colocar em uma vez, em duas, em três, em quatro, em até 12 vezes Como mencionado aqui Bom pessoal, vocês percebem aqui que em relação ao valor da fatura O aumento é bem significativo, né? É bem elevado Então eu te aconselho a fazer esse parcelamento Se realmente você não tiver nenhuma possibilidade de pagar a fatura total, ok? E se estiver gostando desse vídeo Já deixe seu like aqui abaixo Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder nenhum conteúdo Bom pessoal, dando continuidade aqui Iremos voltar nessa setinha aqui acima No canto superior esquerdo E aqui vamos voltar para pagar a fatura, né? A fatura total Lembrando que eu tive agora meu primeiro limite aí Da Nubank E o fechamento é hoje Estarei pagando aqui, ó Pagar a fatura, né? O importante é pagar antes do vencimento, né? Se possível, antes do fechamento Que é ainda melhor Vou estar pagando aqui com o saldo da Nuconta, né? Porque o valor é acreditado em até 30 minutos Em seguida eu vou digitar minha senha de quatro dígitos Pagamento realizado com sucesso Olha aí pessoal O pagamento total da fatura, né? Já foi realizado aqui no sistema com sucesso, né? E como eu sempre falo aqui no canal Que é interessante você pagar A sua fatura com o saldo da Nuconta Porque o limite é liberado em até 30 minutos, né? Já em relação a boletos E outros meios de pagamento Esse valor é compensado em até dois dias úteis, né? Mas se você estiver precisando de um limite aí com urgência Eu lhe aconselho a pagar com saldo lá na Nuconta Agora eu vou estar atualizando aqui o aplicativo E aí o valor da conta já foi debitado E o limite já está disponível aqui abaixo Limite disponível 110 reais e nove centavos Bom pessoal, e agora para finalizar Irei deixar aqui a dica Por que não deve pagar a sua fatura parcelada? Bom galera, se a sua intenção é ter um aumento de limite aí no seu cartão de crédito No caso aqui da Nubank Não é aconselhável você parcelar a fatura total Viu pessoal? Por que? O banco vai entender que se você parcelou a fatura Você não tem capacidade de pagar toda, né? Durante o mês quando fecha E aí automaticamente o sistema vai entender Que não tem como aumentar seu limite Pelo fato de você não ter nem a capacidade de pagar o que você está devendo Quanto mais pagar, no caso uma fatura maior, né? Com mais limite, liberado, né? Então o banco vê dessa forma E por que eu aconselho você pagar no fechamento, galera? Antes do vencimento Porque você fazendo isso O banco vê sua capacidade, né? De honrar seus compromissos Ele vê que realmente você tem A capacidade de pagar a sua fatura total E pode estar te dando um maior limite aí de crédito, né? Aumentando seu limite mais rápido Então por isso a importância de estar pagando A sua fatura em dia Antes do vencimento E se possível até antes do fechamento Com isso o banco verá Os seus pontos positivos E possivelmente estará dando Um super aumento de limite pra você, ok? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero ter te ajudado Se gostou Não deixe de retribuir com seu like, tá bom? Com seu comentário E também se inscrever no canal Pra não perder nenhuma novidade Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí